Eu acho que eu não quero ter tias, mas eu sei que vai ser o momento certo e não ser o momento certo. Na real, o meu ponto agora é a minha carreira. Eu acho que eu consegui uma grande posição, que é o Cinturão. E quero continuar, mas eu sei ainda, com ele. E aí eu acredito que ele não tem pra crescer. Eu acho que eu quero ter as fotos cada vez mais pro MMA. Eu quero ter minhas alunas também que vão lutar. Eu quero ter minhas alunas. Eu quero ter minhas alunas. Eu tenho minhas alunas. E, por favor, eu posso te perguntar. As vezes que eu vejo ela, obviamente, sua style de luta é muito agressiva. O que é a sua personalidade? Ela é uma pessoa muito intensa? Ou muito luta, muito sensível? Como é que você descreve sua personalidade? 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 Como é que você descreve sua personalidade?